Bolsonaro incita o ódio, seria só ele, seriam vários outros candidatos, isso não poderia afetar inclusive a liberdade de expressão. A gente está numa bancada aqui, tem opiniões completamente diferentes. Não é mimimi demais, professor Tiago? Qual a sua opinião sobre isso? Ah, que bom, você perguntou para mim agora. Primeiro. Isso é bom. Primeiro eu pedi desculpa para o Glauco, porque eu gosto muito do Glauco, já há pouco tempo que a gente se conhece, mas eu acho ele legal e que eu quero trazer ele para o meu lado aqui, ele ver que o Bolsonaro é a parte ruim do negócio. Nós dois somos bons, estamos juntos aqui na caminhada de crescimento da nação, temos pontos diferentes. Vou tentar deixar ele falar da próxima vez. É mal de professor, a gente aprende isso para controlar a sala de aula e acaba interferindo na fala. Então desculpa, Glauco, pelas interferências na sua fala anterior. Olha, já vi até em outros programas seus aqui, Rafael, depende o que é fake news, tem o gabinete do ódio, de fato, aqueles filhos dele, o general Heleno, o próprio vice-presidente, que é uma pessoa equilibrada, saiu da cola do Bolsonaro. Eu penso que ele já deveria ter assumido a presidência aos dois anos atrás, na época da pandemia, que de repente teria vacinado a população mais rápido, diminuído o número de mortes. Então eu acho que tem alguns ataques que fogem a regra. Por exemplo, essa questão de chamar uma reunião com os embaixadores. De fato, ele fez um debate que era político, interno, que foi a primeira vez que eu concordei com o Temer. Deixo registrado de novo. O Temer mandou bem na entrevista ao vivo que ele deu para a CNN. Ele podia continuar, não seria mimimi, esses debates internamente políticos, falando a urna. O Lula já falou da urna eletrônica em outro momento. Todos vão falar do sistema eleitoral brasileiro, das TVs, das TVs principalmente particulares que influenciam. Esse debate que nós estamos tendo aqui, os artistas que influenciam, enfim. Dos riscos que a democracia corre, que é comum desde a Grécia Antiga. Porque a Grécia, a democracia começou, tinha escravo e mulher não votava. Então a democracia sempre vai ter problema, ela sempre precisa ser aprimorada. Eu acredito que o Glauco concorda comigo com isso. Então eu acho que em alguns momentos ele peca, ele, não só ele. Também acho que o Ciro, também acho que o Lula, em alguns momentos, ia levar o tom em alguns pontos. Mas internamente é normal, acho que é comum. Igual o Lula falava, vamos dar uma banana para o Bolsonaro. O Bolsonaro ia lá e devolver, vamos dar uma banana para o Lula. Não é Nutella. É massa, é bom. Eu gostava. Quem assistiu o debate de 89, o Caiado contra o Brizola. Foi bonito demais. Eu assisto direto aquele, o Brizola e o Caiado debatendo. É bonito o DF. Filhotinho da ditadura e o Caiado ser o comunista. E aquele debate foi bonito e depois os dois ficaram tranquilos, né? Então é bom isso. Quem foge dos debates, inclusive, é o Bolsonaro. Agora, levar isso para o patamar internacional, que é ruim. Aí eu penso que o STF está mais preocupado com isso. É colocar em dúvida o sistema eleitoral brasileiro internacionalmente. Ok? Agora eu vou ficar caladinho e esperar o Glauco falar. Perfeito também. Pois não, Glauco. Fala lá, Glauco. Professor, a minha admiração pela sua pessoa, sem nada contra a sua pessoa, nós estamos aqui tendo um debate de ideias, não tem óbice algum. Bom, eu acho que a observação inicial é sobre o comportamento de alguns agentes públicos, não é? O professor usou um termo aqui de, inclusive, o que está acontecendo, a preocupação do STF sobre o cenário internacional. Bom, então se a gente for olhar para o cenário internacional, nós estamos vendo ministros realizando um ativismo político. Primeiro na Universidade de Harvard, com o Tabata do Amaral. Depois, na Universidade da Alemanha, que, inclusive, os ânimos se exaltaram no Exército Brasileiro, porque lá ele contou uma mentira, sendo chamado, inclusive, aqui por um deputado federal, que é general de vagabundo, o ministro Barroso. E aí o outro general, Paulo César, que deu uma declaração dizendo que, inclusive, cabe processo no Tribunal Superior Militar. Então, depois desse movimento, nós tivemos um outro movimento de Barroso, agora dentro de uma universidade em Londres, em Oxford, onde ele foi chamado de mentiroso. Então, nós precisamos de entender que os agentes públicos brasileiros, alguns estão exorbitando de suas funções. Mas eu gostaria de registrar, Rafael, sobre o ataque à nossa inteligência. Ora, o Presidente da República, em toda a sua prerrogativa de gestor de todas as movimentações administrativas da nação brasileira, ele passa o anseio de nós cidadãos. Eu, como cidadão, eu não estou satisfeito com o nosso sistema de votação. O nosso sistema de votação tem, sim, uma caixa preta, que não tem como realizar a auditagem. E o nosso representante, Presidente da República, com 57 milhões de votos, ele vai externar os anseios da população, aliás, aliás, professor, o senhor sabe muito bem que a característica primordial da democracia é o representante público respondendo aos anseios dos seus eleitores. E o que nós estamos vivendo no Brasil, eu até quero registrar isso, porque a esquerda ficou calada no inquérito do Fim do Mundo, chamado pelo ministro Marco Aurélio, do inquérito das fake news. Para concluir, quando caçou o PCO, a esquerda percebeu que a situação era maior, porque é o Brasil que está sendo agredido, não é apenas uma agremiação. Então nós precisamos entender que o Brasil precisa dos trilhos da transparência em todos os processos e, no caso, o óbvio se está na nossa apuração do sistema de votação. Antes disso, deixa eu informar que, nesse momento, a nossa audiência no YouTube supera, por exemplo, a da CBN Nacional. Muito obrigado. Continue nos acompanhando sempre. É o YouTube que mais cresce no Brasil. Por isso que eu defendo a pública, a TV pública. Um minutinho depende da mão da TV pública. Tem que cair na mão das pessoas certas. E hoje, graças a Deus, está na mão das pessoas certas. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou diretor aqui, mas eu digo na mão do presidente Reginaldo Júnior, que transformou isso aqui na maior fábrica de conteúdo do Centro-Oeste. Eram 45 minutos, viu, professor Tiago? Hoje são 14 horas diárias de programação. Ou seja, uma das maiores e mais amplas programações do Brasil. Só posso agradecer o espaço para o professor da Rede Básica, ou eu, estar aqui na primeira vez. Para a gente é uma honra, viu, professor? Agora, eu acho que o Glauco só errou num ponto. Ele tem, sim, essa prerrogativa. Ele tem que fazer esse debate, como eu até disse na minha primeira fala. E ele teve o tempo para isso e teve o tempo no Congresso. E foi o ano passado. E ele perdeu, mas ele quer continuar e quer chamar embaixadores para continuar botando fogo na lenha, faltando 74 dias para as eleições. Mas o Fachin chamou 70 embaixadores. Peraí, eu esperei você naquela hora. Nós tínhamos combinado, democraticamente. Aí, o que acontece? Todos que cometeram crimes aí internacionalmente, Fachin, Barroso, devem ser punidos, como agora o Bolsonaro. Bolsonaro, mas eu espero, deixa o Bolsonaro, se vai morrer por inanição, não vamos para a rua, não vamos fazer o que ele quer, né? Desviar o assunto, quer o quê? Inflação, é as pessoas comendo osso, é as pessoas aí estando em dificuldade alimentar, carência alimentar, né? Ele não conseguiu, ele não teve competência para superar essa crise. Ele deixou muita gente morrer porque ele negou a vacina. Então, vamos deixar, vamos lá, vamos deixar ele perder nas urnas. E aí, as declarações, Rafael, respondendo a sua pergunta especificamente, elas são comuns no âmbito nacional. Se você for atacar um ao outro, fazer crítica, ele roubou, participou do mensalão, ele é da milícia. Eu acho que é comum, tem que ter o debate, como estamos fazendo eu e o Glauco aqui. Nós estamos debatendo, depois nós dois vamos sair aqui, vamos continuar, uma pessoa às vezes respeitar, pegando na mão um do outro. O que o Bolsonaro não fez, por exemplo, com o Caiado, quando ele veio aqui e não quis cumprimentar o governador do estado de Goiânia. Que eu sou adversário político, mas nunca faria isso com governador de estado nenhum se eu fosse presidente. Eu pegaria na mão de todos. Isso é discurso de ódio. Isso é falar para os goianos. Odeio o seu governador. Onde o seu governador.